Música A Cementos Aurora, ela existe há 32 anos, esse ano a gente fazia 32 anos, né? É uma empresa familiar, né? Foi fundada por seis irmãos, né? Hoje nós nos encontramos em quatro na sociedade, né? A gente tem as nossas unidades de produção em três municípios aqui ao redor, né? Mas a nossa matriz produtiva é em Cruz Alto. Música A gente trabalhou durante mais cinco anos, basicamente, com grãos de indústria. E a gente fornecia, como tinha áreas novas, fornecia sementes para cooperativas, né? De Tupã, de Cruz Alto. E a gente viu, nosso negócio estava crescendo e vimos a necessidade, então, de investir em armazenagem. A partir do momento que nós começamos a investir em armazenagem, a gente viu que tinha condições de produzir semente também. Hoje, a Cementos Aurora coloca na mão do produtor a melhor variedade, no tamanho de peneira que ele quer, e a semente já tratada, que é só colocar na semeadeira e distribuir um produto de qualidade, que certamente vai dar resultado no campo. Música A nossa região aqui, ela tem muita oportunidade ainda. E a gente, como tem disponibilidade de gestão, a gente pode crescer, porque a gente tem investido muito em fertilidade, aumentar a necessidade de estocagem. A partir do momento que nós começamos a lidar com a armazenagem, a gente sempre enxergava a Kepler como uma referência na região, com relação à movimentação, à secagem, à armazenagem de grãos. Nós tínhamos sempre um sonho de fazer a obra que contemplasse tudo aquilo que nós necessitávamos, que era uma capacidade boa de recebimento e estocagem para sementes, um secador eficiente e também silos para estocar grãos de indústria. Como era uma obra bastante grande, a gente sabia que queria comprar a Kepler, porque é uma empresa que a gente podia jogar toda a nossa expectativa dentro e saberíamos que a gente ia ser bem atendido. Música O campo está fluindo muito mais fácil, está sobrando mais tempo para o pessoal do campo. A expectativa que a gente tinha com relação à Kepler foi cumprida e a gente está muito feliz com a aquisição, digamos assim. Meu nome é Mauro de Bortoli, da Sementes Aurora de Cruz Alta. Nós escolhemos a Kepler. Música 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 Música